Fala galera, linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá. Já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, estou aqui com o rei da sarrada, mentira Berte, não é você, mentira, não é o João, é você, você, Bruno Berte, mas ele é o segundo, porque o menino, é, o João vai fazer 10 horas de sarrada, porque ele passa o dia inteiro assim. Não, mentira, já faz tempo, deixa eu ver, eu parei. Tá melhorando, tá melhorando. Eu parei, deixa eu ver. Mas enfim, hoje viemos aqui pra fazer um vídeo que se chama mostarda versus ketchup. Opa! Viu, você tá me deixando... Amor, eu sei que eu sou muito sensório, eu sou rúdica, eu me danço. Pra fazer um vídeo chamado mostarda versus leite condensado. O que vai acontecer? Eu e João teremos as plaquinhas de mostarda e a plaquinha de leite condensado. Aí, a nossa... Você não tá prestando atenção, não precisa ver o que vai acontecer. Eu tô prestando sim. O que vai acontecer? Vai! A gente vai virar de costas, a produção vai colocar um alimento e a gente vai escolher se quer mostarda ou leite condensado, vai colocar pra cima, vai mostrar pra cima, tá? De costas ainda. E aí vai voltar. Quando voltarmos o alimento que estiver aqui, quem escolheu leite condensado vai colocar leite condensado, quem escolheu mostarda vai colocar mostarda, fechou? Então, bora. Antes de começarmos, vou pedir um like de vocês, comentem neste canal o que vocês querem e se inscreve neste canal maravilhoso. Pra que que tem a mostarda e o leite condensado? Pra colocar isso? Ah, João. Então vamos agora pra primeira rodada. O que que tem que fazer? Levantar o negócio? Ah, João. O que? Tô nervoso. Eu também. Ele vai pôr o primeiro e a gente levanta depois? Já coloquei. Ele colocou o primeiro alimento e agora a gente levanta a plaquinha do que quer. Vai. Um, dois, três e foi. Estourar o leite condensado. Ai, o de nós fiou. Um, dois, três e... Ah, não é. Comecei me dando bem. Mostarda com banana. Essa é ruim, hein? Não quero dizer nada. Mas com o mostarda eu não sei. Eu falei mostarda... Mas com o se pode ser ruim mesmo, mas com o mostarda não sei. Eu tô... Não tô batendo bem hoje. Não, mas já vai ficar delícia, meu. Porque vai dar aquele contraste do doce com o salgado. Olha. Olha. Nossa. Vai. Delícia? Olha, com leite condensado, a bananinha ficou, ó. Quer botar um pouquinho? Hum, 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 hum. Tô tosso. Tô tosso. Olha. Delicinha, delicinha. Eu me dei bem nesta primeira rodada. Vamos ver na próxima. Sábadoeira. Qual vocês escolheram? Não escolhemos ainda. Vai, eu vou escolher. Eu vou escolher. Vai. Um, dois, três. Três. Qual? Mostarda. Você tem que levantar. Ai, tá. Mostarda e mostarda. Os dois escolheram mostarda. Um, dois, três e... Besteira. Nossa, agora mandou bem. Agora você mandou bem também, porque eu mandei bem na outra. Rufless. Mas você gosta de mostarda? Eu gosto. Ah, então vai. Tipo, prefiro outras coisas, mas... Eu gosto. Bacana. É, mas também não precisa. Precisa botar a cidade inteira. Eu botei propósito. Eu gosto de mostarda, mas eu sou apaixonada por mostarda também. Ah, é sério? Acho que tem muito. Ai, João, pegou assim pra dar a minha unha. Ó, olha você, hein? Eu botei no teu rosto. Você me perseguiu. Tá aqui, ó. Tô sentindo. Tão limpa. Bom, então vamos comer mostarda aqui com Rufless, que a gente se deu bem. Próxima rodada, terceira rodada. Tá na mesa. Já está na mesa. Eu vou escolher... Vai. Leite condensado. Mostarda. Gente, tá na mostarda, né? Eu gosto de mostarda, né? Eu gosto de salgado que doce. Beleza, então... Leite condensado, mostarda. Chão pra papai! Gente, meu Deus. Chão, minha. Nossa, hambúrguer com leite condensado. Ó. Vai ficar ruim. Ah. Bom, também não sei. Mas não vai ficar ruim, né? Não. Sei. Vai ficar ruim. Ficou ruim? Vem o cheddar, daí do nada vem um doce. Delícia. Delícia, eu tô até com vontade de experimentar. É? Não, porque eu... Ninguém gostou. Hum, tudo bem, né? Não almoxei. Não. Não gosto muito. Vocês estão prontos? Estamos. Não ouvi direito. Estamos. Não, os capitão. Ai, amor, você tá do sua mão pra Deus. Desculpa. Vai. Quarta rodada. Vai. E agora eu vou escolher... Eu vou continuar no leite condensado. Você tem moda. Primeira vez que eu vou pegar leite condensado, hein? Vocês têm certeza? Sim. Ai, eu rossi. Um, dois, treze. Besteira. Ah, a produção achou que o quê? Quem ia cozinhar não? Não, primeira vez que eu fui no leite condensado, mandei bem. A minha primeira escolha. Nossa, esse leite... Esse aqui é de algodão. Agodão doce? Agodão doce, saço. Vai ficar besteira. Nossa, é muito bom. Nossa, fica o doce do doce do doce. Mais doce que o doce de batata doce. Você adora, né? Eu amo, eu adoro. Nossa, achei muito bom. O que é essa dica pra vocês? Nossa, achei delícia, real. Tipo, dá uma... Ah, mas é aquilo. Você pegar uma traquina, colocar leite condensado, vai ficar mais gostoso. Verdade. Nossa, gostei muito. Vamos agora pra quinta rodada. Tá preparado? Preparado. Qual vai ser que tu vai escolher? Um, dois, três e... Mostarda. Eu também. Mostardeira. Mostardinha. Um, dois, três e virou. Ah, não, mano. O pior, mano. Ai, eu amo sair com leite condensado. Eu pedi leite condensado, né? Não, você pediu açaí. É. Eu não vacinei meu filho, ele está vendo. Mano, eu juro por tudo. Esse era o que eu mais queria pegar com leite condensado. Do resto, eu estava, tipo, cagando. Um gostado deve ficar ruim. Deve. Não, deve ficar pesca, pesca. Podia ser ketchup, né? Acho que ketchup é um pouco menos pior. Pede dez minutinhos antes de comer. Putz, não vai dar pra comer, então. Tem que deixar aí. Não, mas a gente já deixou esses dez minutinhos. Esse que é o problema. Então, vamos de mostardeira. Ah, amor. Ai, que delícia. Hum, não fica ruim. Fica assim. Não, não fica ruim. É impossível, né? Não tem como mostrar. Isso não fica, pode ver. No início não fica ruim. Fica ruim assim. É, assim. Mas posso falar, está melhor que a banana. É? Preferi. Não, tipo assim, não é a pior coisa que eu já comi. Prefiro o quê? Esse, assim, ou o hambúrguer com leite condensado? O hambúrguer com leite condensado. Você prefere? Hum, hum. É que quando você bota o doce no salgado, beleza. Exato. O doce, ele prevalece. A moçada, ela prevalece em cima de qualquer, qualquer coisa. Gostadeira. Eu achei tão péssimo, não. Eu acho que ela tá uma delícia. Nossa, se fosse leite condensado. Hum, como ia ser perfeito. Se eu tivesse feito, eu ia estar me deliciando na sua cara agora. Nossa senhora. Eu ia estar muito delícia. Agora vamos para a nossa penúltima rodada. Já tem alimento? Uhum. O meu já tá nas minhas costas, só ao lado. Qual que é? Eu vou ir de leite condensado agora. Dois leite condensado. Um, dois, três e... Nossa, agora... Os humilhados sendo exaltados. Esse é o momento dos humilhados serem exaltados. Eu só queria dizer isso. Vixe. Sabia que você tava de olhando grandão. Ele é mó grossão. Tirou minha mão. Hum. Tem uma combinação boa na vida. Morangue e sal. Morangue e sal. Que? Morangue e sal é delícia. Gente, hoje eu vou contar. Mano, morangue e sal eu esquece. Nossa, eu amo. Essa é uma das coisas que eu mais comi quando eu era criança. E agora, galera, vamos para a última rodada. A gente já se deu muito bem. Já se deu muito mal. E agora é a última. Bora. João. O quê? Boa sorte. E você vai ser? Eu já tá louco. Tá, eu vou de leite condensado de novo. Eu também. Leite condensado. Um, dois, três e... Ah, de boassa! Nossa, se fosse mostarda ia ficar ruim, hein? Esse a gente se deu bem de novo. Porque se fosse de mostarda... Eu comentei aqui, ó. Gente do céu. Na meiuca? Meu Deus. Botou na meiuca. Aquela espremida safa. Ó. Acho lindo. Eu já vou assim, porque se eu botar na meiuca tudo isso que eu coloquei... Hum... Você arrepia. Oxe. Esse foi bom, hein? Nossa. Meio de ar, Lá. Bom, galera. Com essa, finalizamos. Ainda bem que a gente escolheu o leite condensado. Porque se fosse mostarda com Oreo ia ficar ruim demais. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Oreo. Eu vou deixar um coleçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Eu amo vocês. Beijo!